Olá, tudo bem? O meu nome é Oscar 20 e o filme Passar na Temperatura Máxima é um filme que curte assistir O Caçador e a Rainha do Gelu. É um filme de 2016, é um filme que tem fantasia e aventura. Tem ação, tem drama, Caçador ou Caçador e a Rainha do Gelu. O elenco desse filme tem Chris Orch, conhecido por Thor, Charlize Theron, Jessica Chattain, um elenco bem conhecido para o filme O Caçador e a Rainha do Gelu. Em 2012, teve o filme Branca de Neve e O Caçador, que faz parte da cronologia. O Caçador e a Rainha do Gelu é um filme de 2016. O roteiro é baseado no conto de Fadas, Branca de Neve, compilado pelos irmãos Grimm. O roteiro do filme é baseado no conto de Branca de Neve, compilado pelos irmãos Grimm. O filme O Caçador e a Rainha do Gelu custou 115 milhões. O filme arrecadou nas bilheterias 164 milhões. E o filme possui uma crítica no site Rota Amatória, no site Crítica, 20% de crítica. Eu curti esse texto do filme a sinopse. Após uma traição dilacerante, a bondosa Rainha Freya desenvolve poderes inimagináveis e declara guerra contra o amor. O Caçador e a Rainha do Gelu não passam a temperatura máxima na Rede Globo, no fim de 2016. Tem fantasia, drama, aventura, ação. Se você curtiu essa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes e séries. Tchau! Curte aí! Até a próxima!